Aqui senhoras e senhores, passando aqui na estrada de Lucena, vim no sentido de Lucena, Santa Rita. Um carro que foi tomado por assalto do Meliantes na cidade de Lucena, disse que é de um comerciante. E os bandidos em alta velocidade capotaram com o veículo aqui, olha só o prejuízo. O pessoal do Guincho já está aqui para fazer a remoção do veículo. E os veliantes fugiram no momento da capotagem, mas o trabalho sempre presente da polícia militar, a pessoa aqui do tenente Urquiza, que comanda a companhia em Lucena, e nós vamos ouvir o tenente falando aqui sobre o caso acontecido. Tenente, bom dia, vou mandar aqui para o pessoal. Tenente, como foi que aconteceu aqui? O senhor tem já detalhes desse caso ocorrido? Bom dia, sofreu um crime bem planejado contra dois meliantes, aparentemente da Carrapeta e de Lerolândia, quando tentaram efetuar o roubo com o cidadão de Lucena. No momento foi recepcionada a informação por parte do nosso comandante, o Major Bruno. Foi veiculado diversas viaturas e graças a Deus conseguimos interceptar um dos meliantes, já em conta do detido com alto valor monetário. E informações já constam que o próximo, que o segundo da situação já se encontra detido também. Estamos em buscas aí para localizar mais informações sobre o crime. Ok. Vocês viram aí que de imediato a polícia entrou em ação, né? Aqui no Sena, o BEPTU, que é o Batalhão de Apoio ao Turismo, que é responsável aqui pela área de Lucena. E já tem um dos meliantes aí, apreendidos, como bem o comandante da companhia aqui, local, falou. Vamos encerrando por aqui, esperar mais informações. E aí, tudo bem? Tudo bem.